E o setor turístico já está na expectativa para o turismo de inverno e Santa Catarina tem ganhado destaque nacional como destino durante o período mais frio do ano. Pois é, mas agora uma discussão para saber como o estado pode se consolidar de vez com o turismo nesta época do ano. A expectativa para os próximos meses é de movimentação intensa de turistas em Santa Catarina neste inverno. Apesar da Serra Catarinense ser o destino predileto dos visitantes, quase todas as regiões do estado devem registrar um acréscimo de movimento turístico. Santa Catarina está em todos os jornais do Brasil falando sobre o inverno, sobre a neve às vezes e esse tipo de promoção acaba atraindo muitos turistas para o estado. Mesmo com o calor fora do comum no inverno do ano passado, o setor turístico comemorou o resultado de 2015. O crescimento foi de quase 20% na taxa de ocupação hoteleira do estado no período de março a novembro. Mas para a presidente da Associação Brasileira de Bacharéis de Turismo, Santa Catarina precisa planejar ações a longo prazo para se consolidar cada vez mais como um estado de turismo de qualidade. O que não temos é uma preocupação em olhar para o turismo como sim um segmento da economia, como sim um segmento que tem que haver uma continuidade. Um dos destaques do turismo no inverno são os eventos de negócios que acontecem em Santa Catarina. Itajaí tem o centro eventos e o espaço está com a agenda praticamente lotada até o final do ano de 2017. Mas para manter um calendário de turismo de negócios, o estado também precisa investir em atrativos para este tipo de público. O que nós precisaríamos, na verdade, seria um processo contínuo de captação desses eventos, desses grandes eventos, consolidar os eventos que nós já oferecemos, que a gente já executa hoje, muitos de sucesso. A expectativa de um inverno positivo para o turismo já é realidade em algumas regiões do estado. Em Balneário Camboriú, que teve um dos melhores verões dos últimos anos, com quase 2 milhões de turistas nos meses da alta temporada por aqui, vê a taxa de ocupação dos hotéis próximo a 90% em pleno mês de abril. Nós tivemos muitos turistas de fora, turistas estrangeiros, e esse movimento ainda continua. Era muito comum acabar o carnaval, ali acabou a temporada. Aqui na nossa região está totalmente atípico esse costume que era.